O Comitê do Congresso, que investigou a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos no ano passado, recomendou nesta segunda-feira que Donald Trump seja formalmente acusado por diversos crimes, entre eles, insurreição, o que poderia levar o ex-presidente à prisão. Todo presidente em nossa história defendeu essa transferência ordenada de autoridade, exceto um. Em 6 de janeiro de 2021, foi a primeira vez que um presidente americano recusou seu dever constitucional de transferir o poder pacificamente para o próximo. Em nosso trabalho nos últimos 18 meses, o Comitê reconheceu nossa obrigação de fazer todo o possível para que isso nunca mais aconteça. O Comitê propôs acusar Trump dos crimes de obstrução de um procedimento oficial e conspiração para fraudar o governo dos Estados Unidos. O Comitê sugeriu por unanimidade propor essas acusações criminais ao Departamento de Justiça. Pelo menos cinco pessoas morreram no ataque ao Congresso, que ocorreu em 6 de janeiro de 2021. A multidão foi atiçada por afirmações falsas de Trump de que as eleições de 2020 foram fraudadas. O objetivo da invasão foi impedir a transferência de poder ao presidente eleito, Joe Biden. O Comitê O Comitê O Comitê O Comitê O Comitê O Comitê